E hoje eu vim aqui nesse canal somente para anunciar que foi lançado um sorteio de Natal Para vocês lá no perfil da Cão em Foco no Instagram Em parceria com a empresa maravilhosa da Cão Bandido É uma loja online que tem várias peças para vocês, vários produtos com estampas inúmeras Eles toparam de imediato fazer essa parceria Vocês vão poder escolher qualquer produto do site deles em qualquer estampa Olha que sorteio maravilhoso Eles tem caneca, camisetas, body bebê, tem várias peças e muitas e muitas e muitas estampas Gente, corre lá para dar uma olhada Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo Lembrando que nós temos um cupom de desconto para vocês Que dá 10% de desconto no site em qualquer peça também Então se você estiver procurando um local para comprar presentes para alguém para esse Natal A Cão Bandido é a sua loja, várias estampas de cães, gatos, é a coisa mais fofinha do mundo Eu adoro os produtos, inclusive eles me mandaram aqui algumas camisetas que eu já havia mostrado para vocês Camisetas de Bulldog Essa aqui é a minha preferida, muito linda Esse golden de fone Ele é maravilhoso Tem de gatinho E essa fofinha aqui para quem gosta de cachorro pequenininho Olha que linda Então se você gosta de produtos com estampas pet Você não pode perder esse sorteio Serão 3 ganhadores Então corre lá no Instagram da Cão em Foco Para você ver as regras Siga tudo direitinho Porque sou eu que vou sortear Vai ser sorteado dia 27 Eu vou sortear E eu vou verificar se a pessoa seguiu as regras direitinho E esse é um presente para vocês É uma forma de agradecer Todo o carinho, todos os comentários Toda a audiência de vocês Mesmo para você que não se inscreveu ainda no canal Vai lá participar Porque eu quero muito presentear vocês, tá bom? Então é isso gente Hoje o vídeo foi rapidinho Foi só para anunciar o sorteio E eu estou muito feliz Espero que você consiga Então corre lá Boa sorte Beijo Tchau 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 Tchau